Como Que eu Quero Subir Ou mais alto Só Pra te ver E olhar Para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno Demais E da tua Paz Largo tudo Pra te seguir Entra na minha casa Sara Sara todas as feridas Me ensina A ter santidade Quero O Senhor É o meu bem maior O Senhor Faz um milagre Em mim Entra na minha casa O Senhor O Senhor É o meu bem maior O Senhor Sara todas as feridas Me ensina A ter santidade Quero amar Quero amar Quero amar Estarar em nossas vidas Abramo-las Portanto Oferecendo Neste instante As nossas almas Desarmadas Por quanto Por quanto É preciso Que Antes de Oferecermos ao alto A nossa Oferenda Possamos Reconciliar Com os nossos inimigos Pediu Jesus E muitas vezes O nosso inimigo Mais próximo Somos nós mesmos Nas dificuldades Que Colocamos No processo De crescimento E de transformação Enfim Que compreendamos Que cada passo Que damos Na direção Do bem Os obstáculos Surgem Para nos desviar Porque Infelizmente Estamos em um Mundo Onde há Alegria O bem-estar Podem causar Desconforto E até Inveja E é por isso Que nós Estamos aqui Amigos Espirituais Para Esta Assepsia Para Este Refazimento Para Recepção Desses Eflúvios Revigoradores Estes Posto que Necessitamos Sim De retomadas De decisões Novas E sobretudo De coragem No enfrentamento No enfrentamento Do que precisamos E prudência Para Sabermos Tranquilamente Como Caminhar Assim Senhor Nos abençoe E aqueles Que Eu Representam Nesta Casa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Em Poço Peço Boa noite O fruto Boa noite É que Tem muita gente doente, você pode socorrer Faça a sua parte, você pode ajudar O bem que você fizer, é pra você que vai voltar Faça a sua parte, você pode ajudar O bem que você fizer, é pra você que vai voltar Ajude aí, meu irmão, vamos dividir o pão Ajude aí, meu irmão, vamos dividir o pão Obrigado Meus amigos, por que será que existem pessoas que não conseguem ser felizes? Vocês sabem que há pessoas viciadas 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 Na infelicidade Parece um absurdo, não é? Mas há Há pessoas que não se permitem o bem estar da felicidade E vamos ver os motivos Essas pessoas Diz Bertrand Russell Um filósofo inglês Que já se debruçava sobre esses estudos Em 1930 Hoje, de certa forma, em moda, as pessoas falam Não é? Existem os coaches Que na moral, eu nem entendo muito assim Não é? Porque Eu Conheço uns dois Extremamente obsidiados Extremamente obsidiados Não é Wellington, não Porque eu olhei pra Wellington Aí eu olhei pra você Mas é sério Aí eu fico Meu Deus Que formação Mas em suma Tem, claro, né? As pessoas sérias comem tudo também E O Bertrand Russell Em 1930 Quando ele Ele lançou a conquista Da felicidade Ele logo No prefácio desse livro Eu li esse livro Quando eu estava fazendo Filosofia E vocês sabem De ontem pra hoje Não é? Quando eu fiz As minhas orações Pra dormir Eu acordei Exatamente Eu Dizendo assim Poxa Me veio Bertrand Russell Hoje, quando eu acordei De manhã cedo Vou pegar o voo Eu saí do rio Sete horas da manhã Cinco horas Já estava acordando Aí eu Me veio isso Eu falei assim Puxa Eu vou abordar Essa questão Acho que me inspiraram Durante o sono Do vício Que muitos Têm Exatamente Pela Infelicidade Bertrand Russell Diz Que A felicidade É uma questão De bom senso Ele fala logo No prefácio Na apresentação Ele mesmo faz a apresentação Do livro É uma questão De bom senso Bom senso Do que você Merece E a partir daí Que ele começa a puxar O raciocínio De que Esse bom senso Se quebra Quando você Pensa que merece A punição O castigo Por algo que você fez Ou Deixou de fazer E ele chega a afirmar Que nós Somos traidores De nós mesmos Muitas vezes Traímos Os nossos sonhos As nossas Vontades As nossas As nossas Buscas E geralmente Essa questão Do Vício Da infelicidade Está calcada Em alguns aspectos Primeiro Numa autoestima Esfrangalhada Numa autoestima Que não foi Cultivada Nos processos Da vida E é claro O desenvolvimento Constante Da insegurança E o mais interessante É que Na avaliação dele Pelos estudos Que ele Realizou Essas 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 pessoas Se colocavam Como não Merecedoras Por isso Que não Tinham como Como lutar Eu vou trazer aqui Alguns exemplos Que vocês vão Se identificar Com eles Com esses exemplos Esses exemplos No processo Ele traz Como foco Para a nossa Reflexão Algumas Algumas questões A primeira Logo Que a gente vai ver Que Essa primeira Está Metida Em tudo Em tudo Da nossa vida A educação familiar O que Vivemos No ambiente Familiar Parece Que contamina Tudo Olha Pablo O espírito Ele diz Uma coisa Curiosa E intrigante Ele diz Família É uma desgraça Mas não ter família É outra desgraça Então o negócio É ter a família E diminuir a desgraça Mas é Porque é na família Que estão os maiores espíritos endividados Os maiores cobradores Estão ali Para perturbar Para Desagregar E quando não são alvos De manipulação Para gerar Mais Perturbação E tragédia Já contei aqui a vocês Inúmeras vezes Porque é algo que me chocou De uma mãe Que passou a desejar O filho De 16 anos Desejar sexualmente E o menino Fazia Exercícios Para ficar assim Tipo eu Há coisas que são tão desagradáveis Há coisas que são tão desagradáveis E a bichinha dizia que a medida que ele iria se corporificando Ela passava a ter mais desejo dele A ponto de ficar espreitando ele Tirando roupa Tomando banho Gente Imagine Essa perturbação Tentou suicídio Uma vez Na segunda vez Quem a socorreu? O filho Filho único Ela separada Ela separada Ela quando veio aqui Veio com a blusa de manga comprida Tinha acabado Naqueles dias de receber a alta Pela segunda tentativa Chegou no desespero É minha última tábua de salvação E me contou a questão Sem Me olhar Sem me olhar Naturalmente Devastada Pela vergonha Procurei Aliviá-la no sentido de que Ela estava sendo mãe Sim Mas seguramente Ela não foi mãe Sempre Parece até que eu já estava Captando O que eu viria a saber mais tarde Fizemos O atendimento fraterno E como se diz Batata Ela estava sofrendo Olha que intrigante E perturbador Ela estava sofrendo Um processo obsessivo De um espírito Uma mulher Henrique As mulheres como obsessores Não tem igual Na moral Não Vocês me desculpem Eu amo vocês Vocês são maioria Que busca Essa maioria A realidade espiritual Mas é assim Numa reencarnação passada Ela, a mãe Era dona de um prostíbulo O filho Casado Passou a frequentar Não era um prostíbulo Era um cabaré Passou a frequentar O cabaré Ela, a mãe Mulher experiente Caminhada Seduz Aquele rapaz Jovem Inexperiente Casado Ficou com aquele rapaz Algum tempo Mas também enjoou dele E o despreza Ele Apaixonado Caminhando pelas ruas Se entrega ao algo Morre em uma sarjeta A mulher Morre na sequência Em razão de uma tuberculose E passa A querer encontrar A dona do cabaré E encontra Na mãe Do seu marido Que agora Que agora Como filho Da dona do cabaré Estava seguindo a vida Qual foi o raciocínio do espírito? Jesus já dizia Da astúcia dos preliadores da sombra Qual foi A ideia dela Ela ainda amava Aquele rapaz Que estava no outro corpo Mas não queria prejudicá-lo Porque Ele foi tirado dela Pela Pela esperta Na cabeça Desta mulher obsessora Pela experiência Por tudo Então o que ela faz? Ninguém coloca Nada que não tenha O espírito começa a buscar Reminiscências Lembranças Lembranças Reminiscentes Daquela dona de cabaré Que hoje Era mãe E a mulher Se perdeu No desespero Vocês imaginem Identificamos isto No atendimento fraterno Começamos a tratar Esse espírito Na média única E ele compreendeu Se afastou Ela deixou De ter o desejo Mas aí veio a culpa Aí gera um processo Para ela buscar ajuda psicológica Vocês vejam A sutileza Mas É aquilo Não Se tira nada Do nada Estava lá Era a mesma pessoa Em corpos diferentes Só que ainda não tinha tido O novo corpo Era exatamente A obsessora Porque estava Buscando Até quando Encontrou Então a gente vê Que o ambiente familiar Pode ser O primeiro A gerar Essas dificuldades De você entender De você entender Que precisa Estimular Que precisa Fazer Avançar Na vida Aquelas pessoas Em função Do compromisso maior Porém Tudo Tudo tem Tudo tem o seu limite Não é verdade? Então ele diz isso Roussel A primeira questão É exatamente O ambiente familiar O estímulo Desestímulo Que se teve Que se dá Ao processo De crescimento Depois ele fala Depois ele fala De quem viveu Muito instável Com experiências Negativas Em tudo Aquela pessoa Que só passou Por luta E vocês vão começar A se identificar Aquelas pessoas Que sempre Dizem assim Ai Pra mim Nada dá certo É impressionante Como nada dá certo Não é que ela esteja Atraindo Pura e simplesmente Claro que o universo Precisa saber O que de fato Você quer Para até Trazer Na medida Do seu merecimento Porém Ao dizer Que nada Dá certo Para mim Você já está Evidenciando Uma desestrutura Do seu interior E uma confirmação Própria De que na sua vida Nada dá certo Se você Afirma E reafirma Essa concepção Quem vai dizer Que você está errado Quem vai dizer Que você está errado Quem vai dizer É a sua vida Que você está ali Conceituando E assim Vai ser Religião Outra forma E talvez Talvez Eu não sei Esta seja Das mais Fortes Pelos Conceitos Destilados Com Objetivo De aprisionamento Pecado A ideia Do pecado A ideia Do Você Tem que pagar No próprio Espiritismo As pessoas falam isto Oh Medrado A gente veio aqui Para pagar Observe É uma questão Toda Voltada Para Eu não mereço Ser feliz Porque eu estou aqui E se eu estou aqui Eu estou Para pagar Alguma coisa Isso é muito forte É muito forte A idade média Trabalhou muito A cultura Judaico-cristã Nesse sentido Você precisa Se auto Punir Para expurgar E você se auto Punir Através de tudo Principalmente Do seu inconsciente Eu sempre trago aqui Como eu trouxe Naquela discussão Que a próxima semana A gente vai fazer O mesmo O mesmo processo Né? Do Podcast Do aborto Quantas mulheres Não conseguem Gravidar Depois que abortaram E elas dizem Está tudo bem Comigo Medrado Não está Ela quer ser punida Eu agora Quero ter o filho Mas não vou ter não Porque eu abortei Não mereço A felicidade de ser mãe Então Nós Temos Esta necessidade E vocês sabem É isto que gera Os processos De atrofia Do perispírito Quando por exemplo Você Vê uma criança Nascer Com uma deficiência Congênita Aquela criança Se fixou Em algo Que ela fez Não como criança Naturalmente Na última Reencarnação E aquilo Ficou Martirizando Tipo Poxa Eu levantei Esse braço Para bater Em minha mãe Poxa Se eu pudesse Eu cortaria Este braço E ele vai O espírito Impregnando No seu perispírito Que é o modelo Organizador Biológico Do corpo Aquela impressão E gera O problema É a mente É a mente Trabalhando Já contei aqui a vocês Eu sempre conto Essa história Porque ela reflete Tanto isto Essa ideia Do eu tenho Que pagar E no espiritismo Não só No catolicismo Ela Ela é Ela é Muito forte E verdadeira Encontrei Uma Uma Companheira De outra Casa Gente me chamou Atenção O dedo Do pé Da criatura Enxado Parecendo Uma Bola De Golfe Aquele Negócio Desse tamanho Tá Vamos lá De ping pong De ping pong Mas Estava Enxado Aquele Negócio Feio Eu olhei E falei assim Menina O que é isto? Ela Foi uma unha Encravada E que foi Gerando esse problema Aí eu virei assim Mas menina Porque você não extrai Não tira essa unha Encravada Não cuida disso Ah não É meu karma Eu como é? É seu karma? Ah com certeza Eu chutei Muita gente E agora Eu tenho que pagar Eu virei E disse Você vai perder o dedo Se for Da vontade De Deus Eu disse Não Vai ser da sua Vontade Oh medrado Muito me admira Você Empregador Espírita Não Entendendo Os resgates Das Salmas Aí eu virei assim Olha só sei de uma coisa Você vai se lenhar E sair Eu ia dizer a criatura Mas o que? Gente mas isto é muito forte E o pior E o pior Que muitas vezes É Confirmado Reafirmado Por Palestrantes O nosso Cursos aqui De formação De esclarecimento Tem Nadia Ali Lúcia É Quando Eu sempre falo Olha muito cuidado Com quem vai ser convidado Porque uma coisa dessa dita Por um formador de opinião Pronto Já gera um conceito Uma mente ignorante Olha Bertrand Roussel Quando falou Que a felicidade É uma questão também De bom senso Então já gera Uma Uma convicção Ah se eu estou aqui É porque eu sei Que não mereço Há pessoas que fazem A gente faz até uma oração Oh Senhor me ajude Eu sei que eu não tenho merecimento Mas apelo para a sua misericórdia É uma figura de retórica Não é? Mas tem gente Que acha Que não merece mesmo Que não merece mesmo Que merece sofrer Gente sofrimento É consequência Consequência Não é patamar De salvação É consequência Da ação Do livre arbítrio Como o nome já diz É livre arbítrio Mas as consequências serão sempre aprisionadoras Consequência 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 Não é você sofrendo Que você vai evoluir Você vai evoluir Se ajustando A seus processos emocionais Aos seus processos psicológicos Que não tem nada a ver com resignação Ah, eu sofro Vou aqui sofrer meu pedaçozinho Até quando Deus quiser Vocês já ouviram Se é que não falam Coisa dessa natureza Não Não Isso já é Exatamente O vício Da infelicidade Estalado Eu não mereço É o meu karma É o meu karma Quantas pessoas Nas próprias relações afetivas Conjugais Se é minha sina Que assim seja Eu vou carregar essa cruz Até o fim dos meus dias E achando que está sendo uma referência de cristão Ah, aí a gente não pode deixar de lembrar Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Gente, isso é uma inspiração divina essa música de Gonzaguinha Nós temos vergonha da felicidade Porque achamos que ela constrange A gente tem vergonha do que conquistamos Porque achamos que vai ofender Mas a vida é luta Que aos fracos abate E aos fortes exalta É luta E luta constante Então Essa questão Do Eu Eu preciso Sofrer Para evoluir É um erro de concepção É um erro de concepção terrível Eu preciso Compreender Mudar o que eu posso Me ajustar no que não posso Porque é isto que vai me dar equilíbrio Para crescer Para evoluir Para evoluir Que mania De achar Que uma vida feliz É uma vida sem problemas Oh tolinhos Onde Esta vida Existe Não na terra E os espíritos E os espíritos dizem mais Que não existe felicidade na terra A não ser momentos felizes E a gente vê que isso é a realidade Momentos Momentos felizes Estamos com o vício Da infelicidade E muitas vezes Nos aborrecemos Nos aborrecemos Quando falamos de um problema Que estamos E a outra pessoa Inadvertidamente Fala que bobagem Ou então Que falamos de uma doença Olha eu estou Você precisa ver o que eu estou tendo Muito pior do que isto A pessoa se ofende Como muito pior Como Olha eu sinto tantas dores Eu acordo assim Assado Não sei o que Mas sim Tome de pirona que passe Eu que tenho certeza Que não vou ter Que não vou ter remédio E as pessoas ficam competindo Dores e misérias No outro dia eu estava na fila de um elevador Eu adoro prestar atenção A conversa em fila de um elevador Mas para ter que O que ilustrar Aqui para vocês Aí estavam assim Duas senhoras Elegantíssimas Conversando Elegantes assim Como Rosa e Tânia Conversando Aí eu Chegando Sabe aquelas senhoras Elegantes Com aqueles óculos Enormes Não é? Coloridos Assim Não é? Formidáveis Não é? Dando a impressão Que todas tinham feito Harmonização Facial Porque os rostos estavam quadrados Não é? Porque o rosto fica quadrado Não é? Aquela coisa assim Aquele conflito de perfume Teve uma hora até que eu me peguei Para ver qual era o melhor Aí eu peguei no fio da meada uma dizendo assim É, mas para você ver Para você ver Nós precisamos entender que quando Deus quer Nada muda Aí a outra disse Então você quer dizer que Deus quer? Que minha filha Case com aquele sujeito? Aí eu disse Ah isso eu Tenho que saber direito Aí eu percebi que a conversa era essa né? A mãe não queria o casamento A outra estava desqualificando a filha Aí eu assim encostei mais um pouquinho Aí a outra virou assim Olha, é uma questão de destino É uma questão de destino Então se aquele delinquente está destinado para sua filha Aí eu Epa Agora Eu tenho que me afastar um pouquinho Aí a outra que não queria Já começou a brigar Porque o Gerro não era delinquente Não, delinquente não Pode não ser o melhor Mas ele não é delinquente Eu acho que você precisa respeitar Não sei o que Gente e a partir dali foi E eu fiquei pensando Meu Deus Elas estão brigando Pelo futuro de uma vida ou de duas Que é bem da verdade Essas vidas não dizem respeito a elas São mães Mas se estavam para casar Não eram Adolescentes Então Uma possuindo A vida da filha A outra Dizendo que Ela tinha que casar E ficou aquela confusão Aí teve uma hora Que a que estava com óculos branco Parecia de mergulho Uma coisa assim Sabe? Mas era mesmo enorme Assim Aí Eu estava meio assim Ela olhou para mim Eu recuei e disse Eu não entendi nada Aí as duas se voltaram Para mim Dizendo que eu estava prestando atenção A conversa Eu disse Eu? Eu não estou prestando a conversa não Minha senhora Estou aqui na fila Ora E uma delas estava até com a bolsa Louis Vuitton Mas não sei, né? Todo mundo tem Louis Vuitton aí, né? Não sei Não sei Meus amigos É impressionante É impressionante Como nós Projetamos As nossas situações Aí é Freud que fala Na sua teoria de defesa do ego Nós projetamos As nossas situações Porque aquilo nos dá Tranquilidade Não depende de mim Então Eu vou seguir aqui Meu caminho como Deus quer Vocês observem Que até algumas pessoas Quando você pergunta E aí Como você vai A pessoa diz Eu vou como Deus quer Mas geralmente Quando elas dizem Eu vou como Deus quer Elas não estão bem Porque se elas estão numa festa E você E aí Como é que você vai? Eu nunca ouvi Alguém contar Que já ouviu Dizer Eu estou aqui Como Deus quer Não Deus só quer a miséria de vocês Deus só quer a coisa ruim Para a vida de vocês Observe Quando alguém passar a lhe responder Como Deus quer Você fala Sim, como Deus quer Aí você vai ver O desdobramento Das lamentações Das agruras Dos sofrimentos Gente Nós vamos Como Deus não quer Qual é o pai da terra Que o filho pede peixe Dá uma serpente Pede pão Dá uma pedra Nenhum Senhor Então Quanto mais o pai que está nos céus Primeiro que a gente tem que desconstruir Essa ideia De Deus Como um ser Antropomorfizado A gente ouviu que fomos criados A imagem e semelhança de Deus E a gente fez o contrário Fez Deus a nossa imagem e semelhança Então Deus pune Deus castiga Deus privilegia Aí tem Aí tem Um cidadão De bem Ateu E tem Um crente Em qualquer coisa Não é um crente evangélico Um crente Que tem uma crença religiosa Um crente bandido Pela lógica desse povo Deus vai ouvir quem? O crente bandido Porque É uma pessoa Que ora Quer dizer Não tem O menor sentido O menor bom senso Somos produtos Das nossas Próprias Obras E por fim Aquelas pessoas Que temem A felicidade O seu Vício De infelicidade Está tão grande Que elas Temem A felicidade Vocês vão Identificar E aí Fulano Tudo bem Olha está tão bem Que eu estou até desconfiado É sinal que alguma miséria vai acontecer E aí Gera a expectativa Da miséria Gera a expectativa Gera a expectativa Do problema Elas querem o que? Que dificuldades Que dificuldades Sempre venham São aquelas pessoas que após um momento feliz Imaginam Que tudo vai por água abaixo Quantas pessoas até hoje Vêm até a mim e falam assim Medrador Me diga Que vai dar tudo certo Eu não sei nem o que é Eu falei assim Tudo o que? Não, o que está vindo aí na sua cabeça? Que vai dar tudo certo Pronto Olha Muitos de vocês Tiveram ou tem Um minuto de sabedoria na bolsa Lembram do minuto de sabedoria? Que livrinho Aí o que é que vocês faziam? Ah meu Deus Um minuto de sabedoria Eu vou para aquela entrevista de emprego ou não? O dia não está bom para novas tentativas Ah, então não vou não Aí perdia E aí? Eu me separo ou não me separo? Cuidado com as suas atitudes Poderão reverter contra você Não, não, não vou me separar Nada! Vocês sabem o que é isto? São reminiscências do passado de outras vidas De busca de oráculos Para consultar sobre as coisas divinas Ai vocês, viu? Vocês, vocês, só me dando trabalho Aí depois morrem 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 Aí querem Vim dizer que perdeu a oportunidade Que gostaria de voltar Não vai voltar mais não Se lenhou Perdeu Já foi, Banda Mel Já foi Já foi Já foi Já foi Vocês querem ver outra coisa Muito comum Aqui É quando um pai Ou uma mãe Morrem E tinha alguma coisa pendente Medrado Medrado Só você Só você Diga para meu pai João da Silva Santana Que Eu estou esperando o perdão dele Eu disse Olha, não é assim não Eu não sei nem onde seu pai está Como não? Você não é médium? Eu disse Eu sou Então tome aí suas providências Aí Não fez em vida Aí fica depois com aquele peso Dizem que sou louco Vou pensar assim Se eu sou muito louco Não vou dar para você não graça Vou dar para ele Por eu ser Esse menino foi nosso Agora é de grau De gal E não é Tá bonitão Não sou Oi Valguíria Você disse sua falta Semana passada Eles são Chegou muito tarde da onde Alguma festa? Não Não Você disse que chegou muito tarde Não Eles são Eles Sou Napoleão Azul É quem Me diz Quando terminar Você dá uma subida E pega essa pista lá em cima E não é Não é Feliz Você sobe Eu juro que é melhor Ela disse que arrumou foram seguidores na internet Insuportável essa Valquíria 90 anos Eu sou eu Quem Quem Quando terminar você sobe Ah Sabe que eu achei você com a fisionomia coincida Verdade Quando terminar você sobe Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar 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 Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não é É bonita É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser Até amanhã Ah meu Deus, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita O que? Que eu repita É bonita e é bonita Me ver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar Cantar e cantar e cantar A beleza de ser E não ter a vergonha E não ter a vergonha Ai meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita O que? É bonita É bonita e é bonita Mas se a vida É bonita e é bonita Descarreguem Aqui Essas coisas ruins Aí Das suas angústias O lugar é esse O momento é agora Os pacistas podem iniciar Os seus trabalhos E nós vamos pensar Nas nossas lutas Nas nossas dificuldades Senhores espíritos Presentes Que direcionam A sua misericórdia Para o reconforto Dos nossos corações Pedimos pelas pessoas Cujos nomes Colocamos aqui Sobre a mesa Encarnadas Desencarnadas Para oração Pedimos por nós No fortalecimento De nossa caminhada Queremos sim Fazer diferente Queremos sim Construir De uma forma Diferente E me dizer A cada dia Que eu mereço Não para me convencer Mas para que eu Entenda Que está na vida É privilégio De caminhada E não sacrifício Pela dor Outro lado As dores Acontecem As angústias Machucam Mas Isto é viver Isto é viver Isto é viver É enlaçar Este viver Com o seu sofrer Com o seu chorar Mas também Mas também Com o seu sorrir Com o seu cantar É dizer Que ama E se sentir Amado Amada Mas Se não se sentir Por ninguém Sinta por si Pelo que você Já caminhou Pelo que você Já conquistou Mas não pense No conquistou Com os haveres Materiais Não O que você Já conquistou Como ser humano Vocês sabem Por que Os haveres Materiais Vão ficar E o que você É O que você Se transformou Prossegue Com você Então Se ame E compreenda Que nada Nem ninguém Vale a sua paz Porque as pessoas Muitas vezes Debruçam Sobre você Os recalques As frustrações Se elas quiserem Ajuda Vamos ajudá-las Mas se quiserem Apenas Despejar O seu lixo Emocional Epa Nada nem ninguém Vale a minha paz Agradecemos Aos fascistas E por isto Dizemos Senhor Que nos Abençoe Nos dê A força E o conforto Para seguirmos Adiante Em paz Em paz Que felicidade É isto Também Ter uma casa Para voltar Uma cama Para deitar Um lençol Para se jogar Por cima Enquanto tantos Estão a este relento A esta chuva A este vento Obrigado Senhor E se conosco agora E por todo Sempre Vão em paz Obrigado Aplausos Aplausos